Jovem de 18 anos tenta assaltar a policial Apaisana no loteamento para Eduamapá. Eu quero mais retorno, missionário Isaú, mais retorno. O policial Apaisana, ele estaria entregando uma intimação, algo assim. Quando apareceu o homem armado para assaltá-lo, só que ele se deu mal. O policial Apaisana não pensou duas vezes, meteu bala. Um dos tiros pegou na bunda, na bunda do homem que pretendia realizar o assalto. Isso foi no loteamento do Praia Eduamapá. Aline Rocha, conta a história, põe no ar. Edivaldo Souza, ambulância 01 do SAMU chegando muito rápido aqui no pronto-socorro de Rio Branco. Já passou ali pelo semáforo vermelho, já passou entre o cruzamento, entre os carros e vai entrar aqui no pronto-socorro de Rio Branco. A ambulância está trazendo uma pessoa que foi alvejada com um disparo de arma de fogo lá no loteamento Praia Eduamapá, lá no segundo distrito de Rio Branco. Constantemente a gente está falando do segundo distrito da nossa capital, que está bastante movimentado nessa área policial, né Edivaldo? Pois é, as informações preliminares é que essa pessoa que está sendo trazida aqui pela ambulância estava realizando um assalto lá na região do loteamento Praia Eduamapá. Só que a vítima se tratava de um policial. E é claro, ele agiu em legítima defesa e aí aconteceu isso que vocês estão acompanhando nas imagens. O assaltante acabou sendo baleado. Olha Edivaldo, essa é a pistola 9mm que foi usada por esse jovem que foi baleado para realizar a tentativa de assalto. A informação que a gente colheu por aqui é que o policial militar estava à paisana na manhã desta sexta-feira e foi entregar um documento naquela região da Praia Eduamapá, quando o jovem chegou andando em plena luz do dia, manhã de sexta-feira, e anunciou o assalto. Então, o policial estava à paisana, mas os policiais devem sempre andar armados e acabou reagindo. Então, agora com o enfermeiro Lourenço da equipe 01 do SAMU, a gente vai obter mais informações sobre o estado de saúde dessa vítima que já foi identificada pelo nome de Alanda Silva Cruz e tem apenas 18 anos de idade. Como que ele está? Isso mesmo, Aline. É um paciente vítima de ferimento de arma de fogo. Um tiro pegou no polegar direito com fratura exposta e o outro tiro na nádega esquerda, com orifício apenas de entrada. É um paciente que é aparentemente estável, mas está sendo avaliado pela equipe do doutor Tales, do doutor Davi, aos cuidados da cirurgia geral aí no trauma. Muito obrigada pelas informações, Lourenço. Um bom trabalho, um bom dia. Então, Edivaldo, essa foi a situação e a gente acaba de repassar tudo para vocês. A gente não pôde ir ao local porque a 01, Edivaldo, foi como um foguete. Chegou muito rápido e já trouxe essa vítima para cá. Então, para não perder as informações iniciais e essa imagem, a gente acabou vindo aqui para o pronto-socorro. Com a imagem de David Chesman, Aline Rocha para o Gazeta Alerta. E aí